Olá pessoal, eu sou o João aqui da JC Estética Dentária de Campo Grande e eu quero falar um pouco do grande Ginetton Rodrigues. Tive o privilégio de conhecê-lo aqui no meu laboratório, onde fizemos um curso espetacular de protocolos de zircônia com gengiva em cerâmica. Realmente foi um divisor de águas para nós aqui. Nós fazíamos protocolos da maneira convencional e o Ginetton chegou e revolucionou e hoje nós temos resultados fantásticos, sensacionais e de uma maneira muito mais simples. Então o Ginetton eu digo que é um cara que está muito acima da média, muito à frente do tempo se tratando de grandes reabilitações e protocolos de zircônia e cerâmica em geral. E todos conhecem o Ginetton apenas como um cara da cerâmica e da gengiva. E eu pude conhecer um outro Ginetton que é o Ginetton empreendedor, o Ginetton visionário, um cara que realmente tem um futuro brilhante e sem dúvida é um dos grandes nomes aí do empreendedorismo e da odontologia num todo se tratando de prótodentária no Brasil e por que não do mundo. E é isso aí. Obrigado. Obrigado.